Tô Sobe, fecha a porta Fecha a porta, sobe Matei Não caiu direto, não caiu direto O cara pode estar por aqui Pera aí, segura aí Comprei Seguindo Tá mirando em mim, tá mirando em mim, tá mirando em mim Tirei o colete Boa garoto Vem comprar, vem comprar, vem comprar, vem comprar Compre o teu e vamo cair fora Vai fora, vamo pra cá Vai pra lá, vai pra lá É só derrubar o maluco aí Que ele caiu direto Pera aí, deixa eu analisar direto aqui Rpb Aviso, vante sem combustível Rpb pra reabastecer Rpb Ó, tu viu que tem um cara aqui né Aqui perto Não, pera aí Que é aqui ó Rpb 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 Rp 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 Já gastamos o dinheiro mesmo, tá mais tranquilo ainda. Matou quantos já? Quatro. Ainda consigo comprar mais um. Dos outros não. Dá pra ir. A gente vai. É mais fácil que aqui, ó. Ó, deu os prédios, vô. Tem dois prédios do lado dele. Vai, ó, viu? Uhum. Ah, mas eu vou descer o pipoco. Eu, sei lá. Vai atacar a gente fora, velho. Cai lá pra trás do prédio. Ih, já tem nega metendo pipoco, já. Nitor no cara. Não, no cara. Opa. Ah, não, é ninguém. Vamo, 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 vamo. Vem cá chegando. Zona segura realocada. Vande inimigo acima. Tá aqui dentro. Aqui, ó. Vendo. E aí? Você entrou na casa? Não, tô lá de fora. Vai entrar? Toma. Eu vou entrar pela outra porta. Olha, ele tá aqui. Ele tá aqui. Toma. Explosivos, explosivos. Ó. Ele jogou um AC4 aqui. Ele tá em cima. E aí? Derrubei, derrubei. Ó, tá aí. Boa, garoto. Morreu. Morreu. Vai que eu matei. Vai que eu matei. Vai que eu matei. Relaxa. Matei. Tá chegando. Tava um em cima e um embaixo. Vem cá, cheguei. Porra, não tem tritaco não é não. Matou quase, matou. Dois? Matou quase. Oito. Eu vou descer pra fechar. Vou descer pra fechar as portas. Ela tá bem aqui. Opa. Tomei. Tomei só não sei de onde. Compre um van aqui lá. Tu tomou e não sabe de onde. Quer que eu vou lá comprar van aqui? Peraí. Suave. Falta dezoito. Né? Tá quase... Não está no centro. Calma aí. Tu tomou tiro? Peraí. Ó. Agora tá de boa. Acho que ele tá em cima daí. Seguindo. Seguindo. Vão pra zona segura. Vão pra zona segura. Vão pra zona segura. Vant inimigo acima. Suave. Nós tá no meio do bagulho, velho. Vant inimigo acima. Eu tenho placa. Você tá sem placa? Tu tá sem placa? Tá suave. Tu tem quantas? Cinco. Peraí. Deixa eu ver o negócio aqui. Caralho. Caralho, diabo. Eu tô com você. Eu tô com você. Eu tô com você. Ó. Tem duas caixas ali, ó. Só restam 25. Mantenha o trabalho. É uma caixa ali, ó. Fica ligeiro, ó. Ele correu. Ele correu pra casa. Seguindo. Pode ir pra... Eu não tô enxergando aqui de baixo. Aí, ali, 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 ó. Achei. Eu tô mirando do outro lado ali no laranja. Correu, correu, correu. Opa. Alguém caiu aqui embaixo. Derrubei, derrubei. Não matei que a bala acabou. Ali, ó. Aqui, ó. Onde eu pinguei, ó. Seguindo. Oi, oi. Onde? Entrou, gente. Tu pingou. Ah, tá. Ele levantou. Não, não. Ali onde eu... A gente tá pingado ali, ó. Correu, correu. Correu. Correu pra cá, correu pra cá. É daqui eu não tô vendo. Ó outro, ó outro. Aí. Filha, filha de uma puta. Errei, errei, errei. Tem gente, ó. Tem gente no prédio. Tô ouvindo o passo. 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 Cadê o cara? Cadê o cara? Ó. Olha o cara. Fante aliado acima. Começando... Ó, um prédio na frente aqui, ó. Já se aproximando. Vão pra zona segura. Não esquecer de comprar a máscara, né? Ainda não. Vão me esperar mais. Vão me segurar. Vão me segurar. Ó, maluco tá na borda ali, ó. Só que ele tá na safe. Cara. É. Tô mirando em mim, tô mirando em mim, tô mirando em mim, tô mirando em mim. Corre. Tô na safe, tô na safe, tô na safe. O cara tá na janela, o cara tá ali na janela. Tirei o escudo, tirei o escudo. Você chegou ao top 10. Sabe, aqui eu acho que não vai... Ele vai ter que vir pra cá, ele vai ter... Ou não, né? Já deu um bicho de sorte, né? Aqui, aqui, ó. Acabou minha bala, velho. Ó, eu tô mirando aqui, tô mirando aqui. Vem, 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 vem. Cai, eu cai, eu cai. Aqui. O cara tá vindo, os caras tá vindo. O cara se aproximando. Vamos pra zona segura. Agora fudeu, agora fudeu. Vem, Jorge, vem, Jorge. Pra cá, Jorge, pra cá, Jorge. Sai, sai. Ah, que sobrado. Pega o pátio. Pega o pátio. Pega o pátio. Porra. Caralho, viado. Nunca foi tanto na minha vida. Mas, velho, vai, gente. Abre a garganta. Pega o pátio. Pega o pátio. Tem a família inteira agora. Eu acho que eu acordei.